A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não mais olhar pra trás Não te confasse pelos meios De se fazer feliz O apego A forma de pensar Não mais olhar pra trás Não mais olhar pra trás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL